Olá, boa tarde. Para você que quer usar a internet aí no seu sítio, sua fazenda ou mesmo no escritório e não tem serviço de celular, quer dizer, as operadoras não te atendem bem, nós temos uma solução aqui de baixo custo eficiente, serve para fazendas, sítios ou escritórios, para locais que não tem serviço de sinal de celular. Pode ver aqui, aqui o sinal está conectado, tem umas barrinhas aqui é suficiente para você usar internet, celular, se for máquina de cartão de crédito, vai funcionar normalmente, serve para qualquer operadora, ok? E como que é essa solução? É um equipamento aqui, uma anteninha que você conecta ela por velcro, né? Por velcro aqui no celular, ideal que seria a próxima, assim, a região onde está a antena do celular, o Samsung, no caso, acho que está mais ou menos aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Barrinha, tá vendo? Aí já fica o nível estável, suficiente para você poder falar, usar a internet, enfim, se for máquina de cartão de crédito, usar, faturamento, né? Cobrar, crédito ou débito. Essa solução é uma anteninha, você conecta ela atrás do celular por velcro, né? Tem, conecta um cabo maior aqui, um RG58, instala aqui, no caso aqui, uma antena dessa aqui, que está apontada para a torre mais próxima. É uma antena da Aquário Quadribanch, nós somos distribuidores, quer dizer, e tem esse cabo aqui, ó, que pode ser de 10 metros ou 15 metros, depende do, da sua localização aí, da sua construção. E ao nível do celular aqui, ó, cheio, suficiente para originar chamadas, receber chamadas, acessar a internet, e pode ser usado no campo, né, na sua casa, lá no seu sítio, na sua fazenda, ou no seu escritório, numa garagem, um galpão, onde não tem serviço de celular, onde a operadora não atende bem, tá? No caso desse terminal, aquele é dois chips, pode ter três e quatro chips, né? Você pode acessar e você nunca vai ficar sem serviço de nenhuma operadora. Ele serve para todas as operadoras. Tá vendo, ó? Barrinha cheia, aqui ele já pegou o melhor servidor. E eu vou desconectar o celular, para a gente ver o que acontece, ó. Tá vendo, ó, aqui é uma anteninha com efeito capacitivo, que é colada por velcro. Desconectar o celular, ó, ele vai fazendo uma média, né, sinal bom com sinal ruim, ó, e vai caindo, ó. Por quê? Porque já não tem mais sinal de celular chegando nele, de nenhuma torre, ó. Saiu fora de serviço. Vamos observar o gráfico aqui, ó. Vendeu a zero. Eu vou aproximar novamente, ó, dele aqui, ok? Até ele classificar novamente, ó. Ele vai buscando a operadora, né, e vai classificando o sinal, ó. Deixa eu achar uma operadora de boa qualidade. Vai enchendo as barrinhas, até estabilizar. Deixa eu observar o gráfico aqui embaixo, ó. Vou passar para o modo analógico, ó, o ponteirinho. Menos noventa e cinco dBm, que já é o suficiente, já, para você falar, ó, menos noventa e dois, agora, noventa e três dBm. Que é o suficiente para você originar chamadas, receber chamadas e acessar a internet. No caso desse meu smartphone aqui, ele gera sinal de Wi-Fi, que ele pega o sinal da operadora 3G e gera sinal de Wi-Fi. Então você ainda pode usar a internet, os seus computadores, né, mais de um computador, acessar as redes sociais sem problemas. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção aí e até a próxima aí. Grande abraço aí.